Uma das principais empresas fornecedoras de materiais automotivos do mundo, a francesa Valeu vai se instalar na região metropolitana de Porto Alegre. O anúncio foi feito pelo presidente da empresa no Brasil, Reginaldo Hermogenes, durante reunião com o governador José Ivo Sartori no Palácio Piratine. Uma das unidades será instalada em Gravataí, após o anúncio de investimento de R$ 1,4 bilhão da General Motors. A outra, voltada à refrigeração de cargas para caminhões e carretas, será instalada em Cachoeirinha. Com previsão de início das atividades em 2019, a expectativa é de que os empreendimentos gerem aproximadamente 150 novos empregos no Rio Grande do Sul. Atrás desse investimento, outros decorrem e cada um que acontece acaba também contratando serviços, trazendo aqui para o Estado geração de emprego e renda. Também deixamos de gerar emprego e pagar tributos para outros estados do país ou às vezes até mesmo para outros países, como era o caso da disputa da GM. Então, a Valeu já tem uma operação aqui no Estado, está trazendo essa por conta desse novo projeto, dessa linha da General Motors e também já anunciou um novo investimento na área de climatização de cargas aqui no Rio Grande do Sul. Atualmente, a Valeu está presente em mais de 32 países, com 155 plantas produtivas ao redor do mundo. Além disso, a companhia detém 58 centros de pesquisa e desenvolvimento com foco em inovações para a indústria automotiva global. Tchau! Tchau! Tchau!